Olá, eu sou o professor João Batista Lázari e estou aqui para comunicar o lançamento da 24ª edição do livro Manual de Direito Previdenciário em coautoria com o professor Carlos Alberto Pereira de Castro e também a 13ª edição do livro de Prática Processual Previdenciária, Administrativa e Judicial também em coautoria com o professor Carlos Alberto e também com a professora Gisele Cravi-Chinchin e com o professor Jefferson Cravi-Chinchin Essas duas obras estão atualizadíssimas de acordo com a reforma da Previdência e também com toda a regulamentação ocorrida especialmente agora com o decreto 10.410 publicado em 1º de julho de 2020 em que nós fazemos uma análise crítica dessas alterações constitucionais e das novas teses que estão surgindo a partir da reforma da Previdência e sua regulamentação também analisamos nessas nossas obras os principais precedentes jurisprudenciais as novidades de 2020 no âmbito de repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal de repetitivos do STJ e de representativos de controvérsias da TNU então as duas obras em conjunto permitem ao profissional que atua na área previdenciária uma atuação com segurança e com material de alta qualidade o Prática Processual Previdenciária traz também nessa edição novos modelos de petições iniciais e também de recursos de forma a permitir uma atuação já de acordo com a nova Previdência nós tivemos inclusive mudanças de nomenclatura de alguns benefícios o auxílio doença passou a se chamar auxílio por incapacidade temporária a aposentadoria por invalidez passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente nós tivemos também a criação da aposentadoria programada no texto constitucional em que veio substituir a aposentadoria por idade e tempo de contribuição nas regras permanentes mas nós temos as regras de transição que envolve só no caso da aposentadoria por tempo de contribuição quatro regras mais uma da aposentadoria por idade e outra do tempo especial mais a de professores com mais três regras envolvendo também a aposentadoria de professores então toda vez que alguém for atuar na área previdenciária precisa conhecer todas as regras anteriores à reforma da Previdência e posteriores porque nós temos a questão de direito adquirido regras de transição que a emenda constitucional 103 trouxe e também as regras transitórias que estarão valendo enquanto não modificadas por outras leis sejam ordinárias ou complementares uma das mudanças mais significativas nesse novo contexto está relacionado com o cálculo do valor dos benefícios que interferem em praticamente todas as prestações previdenciárias além também das mudanças na pensão por morte e na acumulação de aposentadoria com pensão ou de mais de uma pensão por morte tudo isso está contemplado nas nossas obras e nós desejamos com isso que os profissionais que atuam na área previdenciária estejam atualizados e tenham condições de prestar uma atuação de qualidade nesta matéria um grande abraço e até breve e aí e aí e aí